Oi Rick, oi Carolina Oi Rick Pode pular em cima da câmera Olha a minha rotina da tarde Da manhã Da noite Agora é da tarde Isso E o Rick vai vir comigo pra fazer a rotina da tarde Isso, enquanto isso que o professor Tá fazendo comida, olha lá Deixa eu uma coisa De manhã A gente voltou agora A gente foi andar de bicicleta O seu pneu da bicicleta Foi o seu pneu da bicicleta Isso Depois a gente foi lá na pracinha de bicicleta Pegaramos muito Daí gente, a gente voltou pra casa Eu tava tudo chuada E daí eu tinha que tomar um banho Foi agora de pouco que eu tomei um banho Eu já tô até com um pouco molhadinho O cabelo aqui atrás Então tá, então daqui a pouco né Até daqui a pouco, valeu Olha aqui que gostoso Tem frango Tem arroz Tem batata frita E tem esses negocinhos aqui de batacinha E tem brocos O Henrique tá comendo uma sopa Que outra pra ele Olha lá quanta coisa Ele adora essa sopa de laranja com blueberry E o que o gato tá fazendo ali? Deixa eu contar uma coisa Eu deixei o Henrique pra ele ficar aqui na garante Esperando eu E ele entrou dentro do patamalas do carro Ah é? A gente tava tirando um... É frango? É Eu amo frango Quer peixe? Não Alguém quer peixe aqui ó O Henrique derrubou comida? Não, não derrubou comida Derrubou suporte Pra colocar o Henrique Aaaaaaah É que a gente não tem cadeira Aaaaaaah É que a gente não tem cadeira pra... Aaaaaaah Pra eles a mesa Então a gente... Aaaaaah Esse suporte aqui Pra tudo Vou colocar comida Daí terminou de comer Henrique? Só quase Pode aí A última Henrique Errotou 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 O Henrique é porco Agora a gente vai escavar o dente, não é verdade? É É O dente Vai escavar o dente? Agora a gente vai escavar o dente Vamos lá então Olha os dois dormindo aqui Errotou 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 O Henrique também vai Gente Vou colocar a escova do meu pé aqui E a escova da minha mãe aqui E a gente aqui no meio Errotou 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 Deixa eu pegar a escova do Henrique aqui Pra gente Escovar o dente do Henrique, não é verdade? Ah é Viu Está chegando? Estou Nossa Eu quero escavar o dente, Carolina Eu quero escavar o dente Eu quero escavar o dente Carolina Eu vou escavar o dente E aí 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 Viva 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 É macio mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Sai, Cardina! Vai! Cardina! É meu! A língua gosta! Éh! 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 Tá bom já, Cardina! Não sacou! Deixa o checho! Deixa o checho! Chega minha boca, Cardina! Ajuda aí! Isso! Isso, Cardina! Ai, minha cabeça, Carolina Vamos, Carolina, vem logo Eu posso subir nessa árvore Eu vou subir Eu subi aqui, Carolina Olha aqui, pessoal Eu vou te tirar daí Tira aí, então Ai, menina Ai, minha cabeça Ai, eu vou cair Carolina, você vai fazer eu machucar Ai Ai, eu esqueci de saber de novo Nossa, Carolina está até balançando Vem logo, Carolina, tira daqui Vem pegar eu, vem, vem, vem Ai, menina Não, você não alcança eu, Carolina Você não me pega Você não me pega Olha, olha lá Carolina não me pega Agora Carolina não me pega Olha, olha lá Vem pegar eu, Carolina Vem, 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 vem Ai, eu vou peitar no seu, Carolina Ai, menina Eu vou bater no seu Olha que eu estou dizendo aqui Eu vou pegar você, Carolina Eu vou mesmo Você está ajudando de mim Não, Carolina Não faz isso Não pode Ai Ai Ai, Carolina Pega isso aí Ah, você não alcança eu Lero, lero Ai, minha cabeça, menina Eu vou bater no seu Eu vou bater no seu, Carolina Eu vou mesmo Ai, eu estou de boa cabeça Isso aqui, ah, 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 ah Ih, Carolina vai pegar eu agora Carolina, não bate em mim Que eu vou pegar você, Carolina Se você é lá de mim Você vai ver Eu vou contar tudo para minha mãe Minha mãe bêbada Vai bater no seu Uhul, não é, não é, não é, não é Olha só, Carolina Não, Carolina Professor, chama minha mãe Carolina que bateu em mim Ah, Carolina Não vai pegar eu não Carolina, não faz isso Carolina, não faz isso Que eu vou bater Não sei, estou descendo aqui Ai Carolina Ai Ai, eu vou subir Eu vou subir Ih Ih, agora não pega eu mesmo Aqui, olha Olha eu, aqui, olha Ah, ah Eu vou ficar bem preso aqui Ninguém vai pegar eu agora Ninguém pega eu agora Olha aqui, olha Ah, olha Vem pegar eu agora, Carolina Vem, vem Você vai comer esse tempo Você não consegue Você não consegue? Ah, lero, lero Lero, 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 lero Lero, lero, lero Lero, 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 lero Lero, lero, lero Carolina não me pega Carolina não me pega Ih, agora ela vai subir no banco Ah, mas você não vai conseguir não Não vai Ah não, Carolina Ai, Carolina Você vai ver, Carolina Eu vou bater no céu Eu vou chamar minha mãe Vai subir de novo Eu vou chamar minha mãe Você vai ver Eu vou subir bem na ponta da árvore Agora aqui, olha Aí, aqui ninguém pega Eu estou bem no alto aqui, olha Olha, caramba, eu estou caindo aqui, sozinho Ih, agora eu estou muito alto Eu estou até com medo da altura minha aqui Eu estou até com medo, Carolina Ai, Carolina Ai Eu vou subir Eu vou pegar Tá Eu pego Vai lá, vai lá Você é torzão, Carolina Gente, como é que eu tiro o Henrique de lá? Não sei Vamos deixar para continuar depois? Olha Henrique, tem frutos Não é frutos não Isso é semente da flor Vem lá, Carolina Vai tirar o Henrique de aí Você não vai tirar nada Esse rato aqui tem muito medo Olha como é que ele é Ah, é feio Não Erri Assim Gente, eu tenho um plano Sabe essa festa aqui? Tá molhada Tá molhada? Olha Eu vou colocar o rapa aqui E fingir que ele está vivo Pelo amor de Deus Derruba ele para você Eu vou mesmo, hein Derruba ele Vou tirar essa daí Eu estou acessando Vai aí, que sai daí Que precisa sair daí Ai, eu estou enroscado Ai, Carolina Nossa Nossa É que deu certo Daqui a pouco Então a gente Finalmente a gente conseguiu tirar o Henrique dali de cima E deixar uma coisa para vocês Uma coisa bem legal E daqui a pouco a gente volta continuando Fazendo o treinamento de educação física aqui, né? Isso É verdade, gente Agora vou Oi E a gente Até agora daqui a pouco Nossa O Henrique não vai dormir? Dormiu O Henrique dormiu também? É Henrique Gente, cadu o Henrique Eu acho que ele foi A algum lugar Quando eu estava dormindo Eu estava dormindo aqui com ele A pedaçadinha com ele Onde será que ele foi? Onde ele está? O Henrique Ele está no cara Acho que ele Ele está aqui não Vamos ver se ele está no corredor mal assombrado É aqui, ó Corredor mal assombrado Henrique 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 Ricasso Gente Oi Oi O Henrique não está aqui Não está? Não Não Será que está? Não O que você vai ver se ele não quer não Não Gente Tem uma do telhado ali O que você quiser? Não está Não está Aqui Ei Gente Está dentro do carro da mamãe? Não 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 Esse é um corredor pequeno, é um corredor menor Henrique! Henrique tá por aqui Acho que eu tô vendo alguma pedra ali em cima Olha lá na árvore, olha Henrique, ele subiu bem alto, bem verde Nossa Esse aqui correndo Esse aqui gente correndo Deixa eu descansar Ah, deixa eu descansar Carolina Você tá em cima Ah Carolina Fica aí, eu não consigo te pegar Ah Carolina Eu vou sair daqui vai Eu vou descer pra descansar Depois eu vou fugir Tô descendo Olha Ele subiu alto Ele subiu alto Ele subiu muito alto, Carolina Ai gente, como é que você não está ali? Eu não sei não Você tem que dar um jeito aí Carolina Ah, ele subiu muito fora É o que? É aqui, ele subiu muito fora Cadê? Vem aqui, gente Vem cá, ele vem, vem, vem Vem aqui, ó Olha, olha ele andando É mesmo Nossa, não dá nem pra ver Dá pra ele filmar? Eu já perdi ele Ali, ó Olha Dá pra filmar? Olha, ele é uma folha mesmo, gente Caramba Ele tava camuflado aqui no gol Ahn Parece ser uma folha Ele é esperto, hein? Ele é esperto Ele pica? Não Não Pica não Mas como é que eu vou tirar um jeito lá de cima? Ahn Não sei, viu Boa pergunta Ahn Pega um calabalhinho Olha a árvore Nossa, como está bonita Olha Nossa, a árvore da escola É, tá bom Dá pros gatos afiar a garra na árvore Isso Garra É A gente pode pegar alguma coisa aqui Tipo garra E tentar pegar o Henrique É Então O que a gente pode fazer? Aqui no cotinho Eu acho que tem algumas coisas Ahn Eu acho que tem alguma coisa aqui O que será que a gente pode usar lá? Vamos pegar o Henrique O Henrique Ricáceos É Tanta coisa que não Tem violão É É de garra na cama Ahn Não tem jeito Não Você falou uma coisa A gente podia se cobrir na cama Isso Cobri A gente pode cobrir Ele me prende Nossa, tem um galo dormindo ali Eu nem vi ele Oi Você viu ele antes? Eu vi Não Nem eu Ele gosta Então vai Olha o plano que eu vou escolher Ele Vai então A minha ideia Massa A sua ideia é massa mesmo Eu vou Ai Carolina, eu vou cair Ai Carolina, eu vou cair Vai Carolina, acerta ai Ai Nossa, quebrou a planta da mamãe Ela vai ficar brava Tira daqui Ai Tira daqui Tira daqui Logo Carolina, tira Ai Vamos descansar agora Vamos fugir daqui Vamos laçar o seu rosto Acordou Henrique O Henrique não acordou Tô acordando agora Nossa Eu tirei um belo coxinho Henrique Ai, eu tô acordando Deixa eu Ai, o que que aconteceu? E o Henrique Não tem escolas Eu tenho bastante aqui Vamos tirar esse pijama aí agora? Sim Gente Olha aqui Eu vou tirar o pijama daqui Aqui Produção Pega logo a roupa dele Produção Ai, meu Deus Boa, 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 boa Eu não quero trocar de roupa Precisa Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu quero dormir mais Se não pode Henrique Eu quero dormir mais Se não pode Mas eu quero Não pode Mas eu quero Não pode, mas eu quero Ai, que que Eu vou fugir daqui Vale, que que Eu vou fugir Ai, que que Tô me derrubando Gente Agora eu vou testar Eu procuro aqui Vou colocar no certo Que a roupa do Henrique Eu vou ser que Ele é danado, né? Gente, vocês viram Eu nem queria trocar de roupa É, é? Tenta com o Henrique Não é por causa que eu não quero Eu sei, né? Sei Vai falar por causa que você Que você Que você Que você Que você Não tem roupa É por causa que eu fiz isso mesmo Ai Henrique, você roupa assim Olha que graça Boa Mas eu quero Fica sentado Henrique 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 Eu não quero trocar de roupa Eu não quero trocar de roupa Eu não quero trocar de roupa Dá muitos trabalhos Você que dá trabalho Không Saio Nej Parou Marcelo Me ajuda Ah, vai logo Henrique Henrique, você precisa trocar de roupa É Você não quer ir pra mamãe, agora não quer trocar de roupa, meu filho Também, né? Tem tanta roupa, não troca Tem três roupas Tem duas roupas e um pijama Então Tem muita roupa, Henrique Não dá pra ficar parando de usar Porque é sério, viu? Se a gente não tivesse roupa O que você ia falar? Verdade Eu ia falar que eu era pobre E eu ia falar, viu? Isso que dá Que era por roupa Fica quieto Henrique, eu preciso abatoar aqui Henrique 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 O que é que Henrique? Deixa eu botar aqui A gente vai brincar de pintar, não é verdade, gente? É A gente vai filmar tudo pra vocês Henrique O que é que Henrique? Henrique Você jogou Precisa arrumar a cama agora Agora a gente vai arrumar a cama Deixe fazer um bãozinho de pintar. Olha esse daqui. Isso é super bom. Olha esse aqui. Olha, vou pintar esse daqui. Então vai, pinta lá. Eu vou filmar tudo para você. Olha lá, vai, vai. Pinta bonito, hein? Bem bonito que eu vou pintar. É que vai lá ali, né? É que eu vou pintar. Vamos ver como é que vai ficar esse desenho. Então, quem não gosta de pintar, vai lá. Dá bonitinho aí. Olha isso, eu amo. Aê! Olha, ficou bonito, hein? Obrigada. Olha a gente cair dos seus lados. Olha aí ali. Olha pessoal, meu desenho. Olha, eu passei batom nela. Eu passei blush nela. Eu passei blush nela. Pensava que estava uma bailarina. É manicorna. É manicorna. E esse acuíris. O último negócio desse acuíris é colorido. Tem roda e roxo. Olha que legal. Foi assim, meu desenho. Agora eu acho que... Ah, acho que agora eu vou seminar lá do jardim. Ah não Henrique. Eu gosto quando você é professora, sabia? Hoje a Carolina está de ajudante do professor. Gente, eu estou ensinando gente, sabe? Tá dando uma lição de casa para os seus irmãos hoje? Eu estou ensinando a eles, porque vai ter aula mais tarde hoje, né? Ah, é. É? É? É verdade? Para a aula de mais tarde, quem vai ser professor? Você. É. Né? É. Hoje, né? Eu não vou deixar você dar aula não, você é muito chata. Toma! 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 Peraí que eu vou escrever uma coisa. Passa logo lição aí, oh menina. Opa! Eu tenho que pegar outro. Vai. Vai. Olha. Eu vou trazer uma coisa para vocês, gente. Pega o que eu quero escrever. Su. 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 Que gosta de ficar perto né? Que gosta de ficar perto O invadiu a rodar e a gente É mesmo A luta fica de perna de índio Eu tenho férias É mesmo Eu não te arrumo Aqui está o rosto Agora eu vou abrir O gatinho no meio da aula Tamanho de gato Tem mais um recreio, um recreio é para fazer a cama que eu pergunto. Ah é? É da creche? É creche? Ah! Abelotão! Tomando água? Sim, aquele salgadinho é muito salgado. Ah, é por isso que chama salgadinho. Eu tô amassada, a sua inteira comeu. Agora o Aleluão tá lá, ó. Tá lá comendo a ração especial. Pronto? Uhum. Gente, olha o biquedinho que eu ganhei da Carolina. Eu amo o cheiro da Patula. E, gente, se ele põe na água e apertar ele, vai ter esse bolacinho da boca. Eu sempre quis um brinquito. Agora, gente, nós vamos conversar. O que que você disse aquela hora? Que eu nunca ganhei um presente. Desde quando eu era pequeno, eu nem ganhei um presente. Nem de você, nem de Natal, porque eu era desobediente. Ninguém gostava de mim. Ai, que é só você melhorar, daí você sempre vai ganhar presente. Igual você que eu te dei o cheiro da Patrulha. Olha, parece que é amarelo, gente, mas não a cor dele. Vem um marrão meio amarelo. E que parece que é amarelo. Hum, eu corro o nome de cachorro. Hum, 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 hum. Eu sabia que eu fui lá na loja Santos. Ai, aqui perto de casa, né, mas não dá muito. O que você foi de patinete? Nossa, demora muito. Agora, você tem coragem de conversar com a mamãe e falar que você tava de suspensão? Eu tenho. Pega lá, folhinha. Gente, ele já pegou a folhinha, olha aqui na mão. Vou pegar a dona Laura. Eu bebi demais. Nossa, dona Laura, o que que é isso? Você bebeu demais mesmo? Tá saindo do estipulo para fora. É verdade, o poing. Nossa, dona Laura, tá bêbada mesmo. Tá bêbada mesmo. Buaaaai, tá lindo. Você inclinou o sofá. Buaaaai. É uma noite inclinou. Buaaaai. Caímos, gente. Caímos. 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 tá bom gente é a nossa mãe que tá filmando a dona laura tem esse papelzinho aqui ele tem coragem de falar para a mamãe olha que gente tá escrito suspeição henrique aqui a assinatura do professor ok aqui a assinatura da monotrofia de eu de eu do da mamãe quer dizer na mãe do laura e do papai senhor joão então um dia que tava com medo de mostrar isso pra dona laura não é mesmo então o henrique vai ter que ficar de sustentação sabe quantos dias deve voar voar chazy eu chazy eu chazy eu chazy então eu vou ficar suspenso três dias três eu tô muito triste com ele porque ele é bem pequeno com três anos já faz suspensão tá triste com ele é muito bom tá bom na verdade vai ficar sem raio boa 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 tá indo pai boa Então esse papelzinho a gente vai deixar aqui Depois a gente vai... Olha, a gente vai deixar aqui O Henrique vai pegar o Chase dele Deixa eu colocar, peraí Olha, o Henrique tá usando Ele adorou o Chase Tchau, mãe Tchau, Fernão Vou ficar aqui bêbada mesmo Tchau Nossa, tá colocando lá Colou na caixinha de brinquedos Tá passando Frozen, gente, olha Eu vou colocar aqui Vamos colocar o Chase aqui Vamos mostrar a ele como é que ele guarda Gente, olha aqui, a gente tá guardando tudinho Pronto, gente, agora é só fechar aqui Fechamos Agora todo mundo vai assistir Frozen Olha, gente, eu vou pegar aqui e colocar aqui E todo mundo vai assistir o filme hoje Eu vou colocar uma pança pia ali Gente, eu vou pegar o Chase O Henrique adorou esse Chase que eu dei pra ele Gente, já chegou a janta Eu tô assistindo o Rony Fischer Só que participa dos vídeos do Lucas Neto Olha o suporte aqui atrás Esse que dá pra fazer Chá, professor Chá Chá Cházinho Tá filmando, né? Tá É, os dois Olha, olha aqui Gente, olha aqui meu prato Isso, agora come O que você tá assistindo aí? Lucas Neto? Rony Fischer Rony? Rony Fischer Mãe, pode comer com a mão? Não Pode Então tá Agora tá no? Sorvete 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 Então fala boa noite A rotina sua já foi da tarde Terminou com a da janta Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo fica por aqui Muito bela com a Carolina Espero vocês no próximo vídeo Valeu Beijinhos Tuuuu